Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16. Gente, olha, hoje o programa tem um monte de coisa bem bacana. Hoje nós estaremos colocando aqui os classificados, você que quer vender, quer comprar, quer negociar, de repente você tem interesse de vender uma casa, vender um terreno, uma bicicleta, eu sei lá, o que você quiser vender ou comprar, participe do nosso programa, é só você mandar o seu WhatsApp para 996-9202-02. Toda sexta-feira nós temos sempre um talento aqui da terra, sempre alguém de fora que vem cantar e tal. Eu recebi aqui um vídeo do Dominguinhos do Forró. Curte um pedacinho do Dominguinhos para ver se ele tem talento, se dá para tocar aqui no nosso programa. Vamos lá. Dominguinhos do Forró. Dominguinhos do Forró. E aí, tem talento? Dá? Dá para tocar? Dá para cantar aqui no programa? Gente, esse vídeo está fazendo o maior sucesso na internet. E aí a nossa produção. Renato, eu vou colocar um cara lá para cantar no seu programa. Aí o Dominguinhos apareceu aqui para dar aquele dia especial de segunda-feira para nós, né? Gente muito boa o Dominguinhos aí. Você pode, inclusive, participar aqui do nosso programa pelo 996-9202-02. Dá a sua opinião sobre o Dominguinhos. Dá para trazer aqui no nosso programa? Qual é a sua opinião? Está fazendo o maior sucesso na internet. Bom, eu quero mandar um abraço especial para você que está completando a Idade Nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV, sim, e do complexo das emissoras de rádio e televisão aqui da rede, desejo para você que está aí acompanhando o programa. Sejam todos muito bem-vindos. O lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. Hoje tem classificados, como eu já disse, hoje tem o Vô Liberto, Liberto Almeida. O Vô Liberto, ele é, assim, uma figura muito bacana, muito legal, né? Está com 91 anos, está lúcido e vai para a igreja e participa e tal. E tem uma família maravilhosa. Ele é pai do pastor Adeilso, né? E de várias outras famílias que foram crescendo ali na Barra Seca. Então tem uma família bem bacana, bem linda. E vai contar um pouco da história da vida dele aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho ele fez 91 anos. Aí no aniversário dele nós fizemos essa matéria. Daqui a pouquinho também vamos bater um papo com o pessoal da comunidade Xalão. A Roberta, deixa eu só mostrar aqui o cartaz da comunidade, só para você de casa ter uma ideia. Deixa eu olhar lá, aqui, isso aqui. Só para você de casa ter uma ideia, a comunidade Xalão, ela existe em vários estados da federação, em vários estados do Brasil. E aí, em cada local, em todo lugar que a comunidade existe, ela faz um retiro, né? É tipo um retiro, porque muita gente gosta de curtir o carnaval, os evangélicos têm os seus retiros, cada um da sua igreja. E aí a comunidade Xalão, que é da igreja católica, tem uma maneira especial de curtir aí esse feriado de carnaval. Daqui a pouquinho a Roberta vai dar um monte de dica para a gente, como você participar, é de graça, não paga nada, todo mundo pode participar, é show de bola, tá bom? Aniversário, antes famoso, quem está completando idade nova, que é famoso completando idade nova hoje, Adriana Lessa, completando 45 anos. Muito conhecida a Adriana, né? Está um pouquinho sumida das telas, mas é muito conhecida. O Marcelinho Carioca fez 45 anos, esse cara fez chover, né? Jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, no Corinthians ele teve uma passagem bem bacana, inclusive pela seleção brasileira. O Marcos Pigossi, 27 anos, ele é ator, está aí com um emblema lá de delegado, coisa e tal, está fazendo o maior sucesso na novela da Globo. Quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, você de casa, você aí da poltrona que está curtindo o programa, muito obrigado, parabéns, felicidades. Aliás, quem estiver aniversariando hoje, que quiser participar do nosso programa, é muito fácil, é muito simples. Você liga 996-9202-0202, manda, ou melhor, manda o seu zap, vai mandando o seu zap aí com a sua foto. Renatão, estou aniversariando, manda alô para mim. E a gente vai dar, mandando aquele alô especial para toda essa galera que está completando idade nova. Vamos lá? A Elita Cassimiro da Macena, que está aniversariando hoje. Alô, Elita, parabéns, felicidades. Lá do querido bairro Interlagos, parabéns. O Carlos Alexandre de Aquino, Lagoa das Palmas, lá no interior. Aliás, quero mandar um abraço muito especial para todo o pessoal do interior, pessoal que interage conosco, que participam. Show de bola. Bom demais estar com vocês. Também, Gê Cimar Luiz Pedrone, 50 anos, bairro Interlagos. Alô, bairro Interlagos está bombando hoje aqui no programa. A Márcia Machado Carlos, também do Interlagos, 45 anos. E a vó Inácia Santana, 51 anos, corre com o Piabanha, lá no interior, participando aqui do nosso programa. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. O lance do Rio Doce Saúde. Se você precisa de um plano de saúde de qualidade, para você, para a sua família, ter o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor, perca tempo não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde o melhor plano de saúde. Aniversariante do Facebook, quem está completando a Idade Nova hoje? Alô, galera do Face. Vamos interagindo. A Eliane Comete, tá? Coloca aí na tela. Olha lá, a Eliane lá, completando a Idade Nova hoje. Parabéns, felicidades. A Maria Alcina, Maria Alcina, tá na boa, ali na beira da cachoeira. Meu Deus! Com o calor que tá fazendo, é bom demais, né? Também a Carliane Oliveira Chagas, Carliane Oliveira Chagas. A Tânia Silva, olha a Tânia aí na tela. Também a Deliette, tá aqui ó, GCL Oliveira, GCL Oliveira. Deliette Javarini, o Marcelo Suave, lá de Soretama. E a Valdineia Machado. Alô, Valdineia. Alô, todo o pessoal aí do Facebook que interage conosco. Show de bola, bom demais estar com vocês aqui no nosso programa. Você participando, interagindo, fazendo a nossa programação, fazendo o nosso Sim Comunidade. Falando em Sim Comunidade, essa semana nós vamos abordar sobre vários assuntos ligados ao carnaval, né? Como eu já disse, hoje tem o pessoal da comunidade Shalom, que é um carnaval alternativo, né? O pessoal curte a programação alternativa desse feriado de carnaval, falando do papai do céu, se divertindo, dançando, show de bola. Também, ainda essa semana, eu quero trazer o pessoal do DST AIDS para falar sobre um assunto importante, que é a questão da contaminação. Existem pessoas que, nessa época do carnaval, que é a festa da carne, o nome já diz tudo. Muita gente faz sexo, né? E não usa camisinha, coisa e tal. A AIDS, minha gente, está num problema muito sério em todo o Brasil. Tem crescido muito nos últimos anos. Parece que a mídia parou de falar e as pessoas esqueceram. As pessoas esqueceram que a AIDS cada dia cresce mais. E a gente vai estar abordando sobre esse assunto. Vamos lá, documentos encontrados. Vamos lá para os documentos encontrados. Atenção, pessoal de casa. Alguns documentos estão aqui conosco. E a gente dá aquele toquezinho para você que está aí acompanhando o programa, no seu bairro, na sua comunidade. Dá um toque para aquele amigo especial que apareceu aí na tela. Alain Simura, tá? O Alain Simura, atenção, hein? A identidade dele está aqui conosco. Ô Alain, ou alguém que conheça o Alain aí, dá um toquezinho nele, tá? Por favor, dá um toque nele, diz que os documentos dele estão aqui conosco. Também a Amanda Machado Serri, RG Identidade, também está aqui conosco. É só passar aqui na emissora e apanhar os seus documentos. Gente, olha, eu quero falar sobre um assunto importante. A gente tem tratado sobre isso durante todo o mês. E vamos continuar falando e ajudando a prefeitura, porque a prefeitura está fazendo um trabalho nas comunidades. É um trabalho muito sério com relação ao mosquito da dengue, né? Olha, agora no dia 2, em povoação, tá? Vai ter um mutirão caminhando, percorrendo toda a região ali da comunidade. No dia 3, em regência, tá? Dias 4 e 5, Pontal do Ipiranga. Minha gente, traz para mim aqui. Minha gente, é importante que você de casa participe. Não adianta o município ou quem quer que seja fazer qualquer coisa se você de casa não participar, não colaborar. Mas de que maneira que eu posso colaborar, Renatão? Olha, você vai checar a sua caixa, sua caixa d'água, né? Se está lacradinha, fechadinha, bonitinho. Olhar o seu quintal, pelo menos uma vez por semana, você tira, assim, uma meia hora da sua manhã, ou no finalzinho da tarde, para olhar os cantinhos. Se tem alguma planta com água acumulada, se tem algum recipiente dentro do seu quintal. E nos ajude. Inclusive, pode fazer, atenção, atenção ao pessoal da comunidade, pode fazer denúncia aqui para o programa. Renato, tem um lote baldio aqui do lado da minha casa. Nós vamos procurar os zoonoses, vamos estar passando, vamos fazer a reportagem aí no seu bairro, da maneira que você achar melhor. Tá certo? Manda para a gente foto de algum lote baldio, de algum lote que está aí abandonado, com lata, com litro, com algum recipiente que possa acumular água. Que a nossa equipe vai até aí, nós vamos fazer a reportagem e vamos estar levando isso para as zoonoses. E mande bastante fotos para a gente. Pode utilizar o nosso zap 99692-0202. Eventos, quero mandar aquele alô especial. Para toda a galera aí que estão acompanhando o nosso programa, que estão participando conosco e vão curtir os eventos. Atenção, Festa do Padroeiro São Braz, está aí na tela, você não pode perder, na Paróquia Bom Pastor, no bairro Interlagos. Começa no dia 31, vai até o dia 3 de fevereiro. Até o dia 3 de fevereiro, todo mundo pode participar. Show de bola. Também o Reggae Rock, em regência, vai ser no dia 7, logo após a apresentação tradicional Triofo Bica, com a participação da banda Di Bandeja. Meu amigo Jim, que é gente de primeira qualidade. Galera do Di Bandeja, que faz um som super maneiro, gostoso. É aqui da nossa terra, é da nossa cidade. A cidade merece aquele carinho especial, aquela atenção. Está certo? Olha, estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, em nome do Rio Doce Saúde. Se você ainda não tem o seu plano, se você quer um plano de saúde de qualidade, perca tempo não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é barato. E o atendimento é super especial. Vamos aí na sua casa. É pá e bola. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta com 5 Unidades, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Ganhadora da promoção em Beleze, manicure, pedicure, super curso legal para você que estava aí acompanhando o programa. Na última sexta-feira nós fizemos o sorteio. Está aí na tela. Quem faturou foi a Rosenir Lopes de Oclécio. Está aí a promoção que todo mundo participou. Como é que você participava? Era só clicar, aí você colocava nome, telefone e barra, você clicava em comentar e participava da promoção. Novas promoções virão. Atenção, a embeleze, ela está preparando, qualificando galera para o mercado de trabalho. É importante que você, que está aí acompanhando o programa, participe desses cursos para você se qualificar, se preparar. Até porque, até o pessoal de casa, até você de casa que está aí acompanhando, que às vezes não tem uma oportunidade de trabalhar com isso, também pode participar do tipo assim, ah, vou fazer a unha da minha filha, da minha família, pessoal ali, fazer umas coisas diferentes, novas, coisas, umas novidades que estão pintando no mercado, que você ainda não conhece e que você pode aprender através da embeleze, show de bola. Quero mandar um alô aqui para o Robert, lá do bairro Interlags. Alô Robert, um abraço muito especial para você. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde. Olha só que bebê gostoso, meu Deus. Show de bola, super beijo para você aí, tá bom? E os meus amigos aí do Interlags, audiência máxima do nosso programa. Alô bairro Santa Cruz, alô bairro Nova Esperança, o nosso zap 996-920-202. Quero mandar alô para você ao vivo aqui no programa, vai mandando foto aí, vai interagindo conosco, vai participando. Classificados do nosso programa. Renatão, eu quero participar, eu quero participar e eu não sei como. Gente, é muito simples. Você que quer vender o seu carro, vender a sua moto, a sua bicicleta, você que quer vender uma casa, um terreno, o que for. Ah, Renato, eu tenho aqui uma TV, quero vender. Eu tenho aqui um rádio, quero vender. Tenho aqui uma esteira, uma esteira rolante, quero vender. Da forma que você quiser, você participa aqui do nosso programa, tá? E a gente vai estar divulgando. 996-920-202. Aquilo que você quiser comercializar, vender, comprar, do jeito que você quiser. Classificados do nosso programa, eu tenho aqui um celular, tá? LG L40, tá aí na tela. Olha aí, esse super celular, show de bola, tá? O telefone de contato é o 998-9253-52. É fácil, olha só que celular bacana. E LG é uma marca show de bola. Duzentão, duzentos reais. Vendo o triciclo. Vamos lá, olha o triciclo aí, galera. Meu Deus! Pra fazer compra, pra passear. Olha que legal, que bacana. Diferente, né? Show de bola. Dia passado eu vi uma senhora andando num bichinho. Deixa eu sair. Acho que é até engraçado. Olha só, que bacana. Que legal. Custa quatrocentos reais, tá? Até pra trabalhar, atenção você que trabalha aí, às vezes vendendo aqueles detergentes, coisa e tal. Dá pra carregar muita coisa. É um triciclo, quatrocentos reais. O telefone de contato, anota aí. Tá na tela. 9882-5382. Moleza. Show de bola. Olha, tem uma TV de 20 polegadas. Essa TV aí, tá? Quem, de repente, tá interessado em comprar, cento e cinquenta reais. O telefone de contato é o 996-56-9372. Vendo DVD automotivo, tela de três polegadas. Esse DVD tá aí, ó. Tem a caixinha, tem tudo. Tá na caixa. Zerado. Show de bola. Valor, duzentos e cinquenta reais. O telefone de contato é o 999-49-3097. Anota aí. Tá na tela. 999-49-3097. Vendo um Uno, ano 2004, duas portas, basicão. Esse Uno que tá na tela, branquinho, a cor da moda. Show de bola, show de parampampam. Olha só como é que tá o acabamento interno. Tá legal. Tá, 2004. O telefone de contato é o 999-08-14-32. Vou repetir? Anota aí, rapidinho. Vamos lá. 999-08-14-32. Esse carro, ele é um carro econômico, é um carro fácil de você vender, comprar. Ah, e detalhe, esse carro, ele tem um detalhe importante. As peças são todas preço em conta. Show de bola, né? Vendo o Joy 50. Essa motinha aí, pretinha. Meu Deus, show de bola. É, valor R$ 1.500, tá? O telefone de contato é o 997-93-9150. É uma Joy, Joy 50. Joy 50. O telefone, 997-93-91-50. Alungo ponto para comércio em Jacupemba. Alô, Renatão, eu tenho esse ponto aqui, quero alugar? 60 metros quadrados, rua principal de Jacupemba. O telefone de contato, anota aí. Aí dá para você se localizar mais ou menos aonde é o ponto comercial, né? Anota o telefone. 998-68-23-24. Show de bola. E por último, para fechar o quadro classificados de hoje, vendo, troco esse Gol G3, quatro portas, com ar-condicionado, R$ 2.004, R$ 6.000, segundo o dono. Show de bola. Olha só o acabamento interno. O carro está cheio dos parampampam. Show de bola. Você pode fazer um bom negócio. Se o telefone de contato, anota aí. 9-97-55-37-27. É moleza. Renatão, quero comprar esse Gol. O Gol é um carro fácil de você vender, né? As peças, o preço é assim, é bem em conta, bem legal. É um carro que não quebra. Show de bola. Está aí a oportunidade de você ter um Gol zerado para você. R$ 2.000 e alguma coisa, mas está novinho, está bonitão. Gente, o negócio é o seguinte. Renatão, eu quero participar dos classificados. 9-96-920-202. Pode mandar, pode mandar os classificados. Hoje, o José Luiz não pôde fazer, porque ele está meio dodói. Ainda está se recuperando de uma virose, mas ainda no final de semana, na quinta-feira, ele vai estar participando conosco aqui no nosso programa. Espero que sim. 9-96-920-202, você participa. Gente, olha, hoje no quadro Minha História, tem uma história bem bacana. do Vô Liberto. Ele fez 91 anos, fez aniversário e a gente estava lá para registrar. Preste atenção. E hoje, o Minha História, nós estamos aqui com o Vô Liberto, aqui em Soretama. Ele é patriarca da família Almeida, várias gerações da família Almeida. 91, vai fazer 92, né, vô? Vou fazer 92. Em agosto? Em agosto. Em agosto. Dia 27. Vô, o senhor nasceu aonde? Conta essa história para a gente aí. Ah, eu nasci, foi... deixa eu ver. Ah, qual cidade o senhor nasceu? Rio Novo. Rio Novo. Rio Novo do Sul. O senhor nasceu Rio Novo do Sul. Aí o senhor veio aqui para a região aqui da Barra Seca. É, quando eu vim para a Barra Seca, quando eu casei lá, casei lá em Rio Novo também. Depois eu vim para São Mateus e fiquei até agora. Até agora. Até agora não, porque eu já tenho uns 5, 6 anos que eu estou lá de Rio Novo também. O vô ficou viúvo e aí ele arrumou uma outra namorada, casou e agora ele mora em Rio Novo. Voltou para a terra dele lá em Rio Novo, está morando lá, né, vô? Porque eu nasci, foi nascido e criado lá. Quantos filhos, vô? Tem 7 filhos. 7 filhos. Inclusive o pastor Adeilso, o pessoal de Soretama, o pastor Adeilso, ele é filho do vô Liberto. Vô, eu queria que o senhor falasse assim de uma pessoa que foi muito especial na vida do senhor, logo quando o senhor nasceu, que ajudou muito o senhor e a sua família. Quem foi aquela pessoa importante para o senhor? Primeiro lugar, Deus. Primeiro Deus. Primeiro lugar, Deus. Ah, e depois? Depois a pessoa que me ajudou bem, porque aonde eu adquiri o que eu tenho aqui no norte agora, porque eu adquiri tudo aqui, lá eu não adquiri nada não, mas aqui foi aonde eu adquiri tudo. Aonde o senhor comprou suas coisas? Comprei minhas coisas, criei meu gadinho. Isso. Quem foi essa pessoa que ajudou o senhor, que foi especial para o senhor? Uma pessoa importante. Pode ser esposa, pode ser alguém da família, qualquer pessoa. É, aqui foi o pessoal da família, da minha família mesmo, né? Todos me ajudaram, né? Meus meninos trabalharam tudo comigo, juntos trabalhando, todo mundo trabalhou junto. Os meninos. Todo mundo trabalhou ajudando, para dar um serviço só. E naquela época, assim, a vida não era fácil, era dura, né? Aí eu fui trabalhando, trabalhando, criei todo mundo, todo mundo casou. Aí quando eu resolvi voltar para Renovro do Sul, outra vez, eu passei, a primeira mulher morreu, né? A primeira esposa morreu. Aí eu resolvi passar tudo no nome dele. Aí eu fiquei dependente, na casa de Adeilso. Um bocado de tempo. O senhor passou tudo para os filhos? Tudo, ficou tudo para os filhos. Aí ficou na casa ou passou Adeilso? Fiquei na casa, passou Adeilso, um bocado de tempo. Depois eu fui lá para o sul passear, cheguei lá no Sul, achei uma... Achou uma menina bonita. Uma menina bonita lá. Como é que é o nome da menina bonita? Ah, é Ormir Rosa Batista. Vó Ormir, um beijo gostoso para você, Vó Ormir. Vô, eu queria te agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, muita paz para o senhor e toda a sua família. Show de bola, né? Essa imagem do Vô Liberto, o Vô com 91 anos, lúcido, animado. Ele vai à igreja, ele não falta, não deixa de ir à igreja e é uma pessoa abençoada realmente. Deus que abençoe o Vô Liberto e toda a sua família. Pessoal de casa, daqui a pouquinho nós estamos de volta. O lance do Rio Doce Saúde. Hoje, mas antes eu quero mostrar um cachorrinho, tá? É a Sofia, tá? Tá aí na tela, tá aí na tela a Sofia. Olha que coisa mais linda a Sofia. Gente, essa cadelinha, ela está desaparecida e tem uma recompensa para quem encontrar, tá? Família que é dono dessa cachorrinha, o pessoal sabe que sofre muito, né? Principalmente as crianças que se apegam, um animalzinho realmente faz parte ali da família. Então, se você encontrou a Sofia por aí, por favor, entra em contato com esse telefone aqui, ó. 996-00-4403. A Sofia é uma cachorrinha, tá? E faz parte assim da família, é uma cachorrinha muito especial para a família que a perdeu. Então, anote o telefone 996-00-4403. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, vamos falar sobre alternativas para o feriado de carnaval, né? Muita gente gosta de folia, de dançar, de pular, coisa e tal. Inclusive a programação, a gente vai estar falando sobre isso na quinta-feira com o secretário de esportes e de lazer e de cultura, aqui de turismo, aqui na emissora, nesta quinta-feira, no nosso programa. Falar um pouquinho da programação do Carnaval do Pontal. Mas hoje eu quero tratar de uma outra forma de você curtir esse feriado de carnaval numa boa. Daqui a pouquinho é rapidinha, pá e bola! Estamos de volta a um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Eu estou aqui com a Roberta. Robertinha, pelo tamanzinho dela, pequenininha. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso programa. A Roberta, ela veio falar sobre uma opção que você vai ter agora no feriado de carnaval, que às vezes as pessoas imaginam o seguinte. Ah, carnaval, poxa vida, não tem opção. Eu só posso ir para a folia, só posso ir, eu não gosto e tal. Bom, está chegando uma opção bacana para você que quer curtir. Inclusive a Segunda Igreja Batista, nós estamos organizando lá, eu sou um dos coordenadores, um congresso legal para a molecada, para os adolescentes, jovens e tal. Vai ser super bacana ao longo do feriado de carnaval. Mas Roberta, fala um pouquinho da comunidade de xalão. Isso, nós somos uma comunidade católica, ligada à Igreja Católica, e nós temos o carisma de evangelizar o jovem através das artes, recursos modernos, que nos ajudam a alcançar o coração do homem moderno e apaixonar o coração do homem moderno por Jesus. Que legal. Esse é o nosso grande objetivo de vida mesmo, um chamado mesmo que veio do próprio Jesus e a gente vai vivendo isso ao longo da nossa vida. A comunidade xalão, ela funciona aqui no município de Linhares, mas ela tem no estado, em vários estados da federação, no estado todo tem xalão. E aí, vocês têm várias programações, né? Olha, só para você de casa ter uma ideia, tem grupo de oração na quarta-feira às 19 horas, misto, sábado às 15 horas. Esse misto, explica para a gente, só para o pessoal de casa ter uma ideia. O grupo de oração misto, ele serve para todas as idades. Então, você é adulto, jovem, adolescente, você pode participar. Show. Às quartas-feiras às 19 horas. Aí mistura todo mundo? Todo mundo misturado. Jovens, adultos, adolescentes? Todo mundo gosta e participa, é bacana. Show de bola. E tem um focado nos jovens, que acontece ao sábado, às 3 horas da tarde. Eu acho muito bacana, gente. A igreja católica e essa xalão aí, faz um trabalho bem bacana, principalmente com a juventude. O pessoal participa mesmo, vão para lá, se divertem. Então, vamos falar do nosso... Reviver. Reviver. O reviver é um retiro que a pessoa pode ir... Como é que funciona esse reviver? Fala para a gente. Funciona assim. Todo lugar onde existe o xalão, existe também esse retiro de carnaval, que é, digamos assim, o nosso mimo. Porque é um momento especial, a comunidade convida, né? Para que nós estejamos juntos lá, de 7 a 9 de fevereiro. É um momento de muita alegria, muito louvor, muita arte. A juventude sempre vai, sempre participa, é um barato, né? Mas de um jeito saudável, onde Jesus Cristo é o centro. O importante é falar do Papai do Céu. Isso, esse é o foco. Mas louvar, cantar, se divertir, pular. Muita dança, muita coreografia. Eita, nós. É muito divertido. Mas aí a pessoa passa o dia, como é que é, Roberta? Pode passar o dia lá, nós vamos ter um serviço de lanchonete. Que legal. E aí as pessoas podem consumir lá, né? O que elas desejarem. Elas podem sair na hora do almoço e voltar depois. Não tem problema. Não tem problema. É uma coisa bem flexível, bem legal. Flexível. De 8 às 18, ao longo do dia todo. De 8 da manhã às 18 horas. Isso vai funcionar o quê? No sábado? Isso. Começa domingo. Ah, começa domingo. Domingo de carnaval, segunda e terça. Domingo, segunda e terça-feira. Terça-feira também até às 18 horas. Isso. Todos os dias, encerrando com a Santa Missa. E aí ao longo do dia, pregações, louvor, música. E aí vão ter também palestras, assim, falando sobre vários assuntos? Falando sobre o amor de Deus. O tema do retiro é importante, ainda não falei. É uma vida toda nova. Uma vida toda nova. Tá aqui o tema. Esse é o convite que a gente faz. Reviver uma vida toda nova. 7, 8 e 9 de fevereiro. Tá todo mundo convidado. Show de bola. Você pode se alimentar lá. Você não precisa nem sair. De 8 às 18 horas. Aí fica livre também, porque cada um faz, né? Ah, de repente, faz o seu horário lá. Exatamente. Robertinha, endereço de vocês. Isso, nós ficamos lá no BNH. Mais fácil assim, achar. Rua do Martins, Rua da Exposição, ao lado do posto BNH. Show de bola. A gente funciona todos os dias. Se você chegar lá, a partir das 6 horas da tarde. Depois a gente ainda vai funcionar ao longo do dia também. Mas a princípio, a partir das 6 horas da tarde, já tem gente na casa. Pode ir lá. Vai ter sempre alguém ali pra te receber. Seja muito bem-vinda a nossa casa. Então, e o Reviver vai ser aonde? O Reviver não vai ser lá na nossa casa, não. Vai ser no Planalto, um lugar chamado Comunidade Faça-se. Comunidade Faça-se. É fácil, todo mundo conhece ali, né? É, ali, se você pedir informação, embarcando nos ônibus, pedir informação ao cobrador, perto do Arrivabene, né? Essa informação já te ajuda, né? E nós vamos estar na porta pra receber vocês. Que bom. A gente vai estar sinalizando. Eita, nós. Roberta, Deus que te abençoe. Parabéns a você e todo o pessoal do Reviver, porque esse grupo da comunidade Shalom é show de bola. Faz um trabalho bem bacana. Deus que te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Pessoal de casa, nós estamos fechando o nosso programa, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Agradecendo a sua audiência, o seu carinho, nesta terça-feira, a partir das 10h45 da manhã, de volta ao vivo pra toda a região. Robertinha, super beijo. Dá beijo, dá beijo. Obrigada. Deus que te abençoe. Fica com Deus. Pessoal de casa, um grande abraço. Fique com Deus e até nesta terça-feira, às 10h45. Tchau, pessoal.